Salve família, fala fiel, tudo bem com vocês? Quarta-feira, dia de jogo do Corinthians, dia legal, hein? E olha, põe legal isso! Vou trazer um assunto pra vocês aqui, uma entrevista do presidente da FIFA Isso mesmo, o presidente da FIFA dizendo que o Palmeiras tem ou não tem mundial Acabou o mundial de clubes, o Palmeiras foi vice-campeão, perdeu pro Chelsea, todo mundo sabe Todo mundo viu, recorde de audiência na televisão nos últimos 20 anos Isso porque o recorde da TV Bandeirantes continua sendo Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians Mundial de 2000, esse sim, vencido pelo Corinthians Ah, então o Corinthians tem mundial, 2012 o Corinthians tem mundial E o Palmeiras tem ou não tem mundial? Essa é a grande dúvida, essa é a grande polêmica Olha, se inscreva no canal Jornalismo Corintiano, conheça o nosso canal, fuça aí, conheça os vídeos Veja o nosso trabalho, veja a nossa proposta, porque você é bem-vindo aqui no canal Jornalismo Corintiano A pergunta que não quer calar, o presidente da FIFA O Palmeiras tem ou não tem mundial? Conta aí pra galera Vamos a conversar de futebol, isso é o mais importante O título mundial de Palmeiras, isso, para os milagros você tem que perguntar a outro, não a mim Mas o senhor considera? Considera? Não, 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 não está hoje como tema Temos que falar do futuro, mais que do passado E tem um plano de louco, louco forte do Corinthians E aí E aí